E você sabia que dá pra usar a constelação no trabalho, no direito, na pedagogia? Como é que fica a situação com as crianças? Então, como é que faz pra ter uma relação e uma boa adoção? A prioridade sempre é a criança. Então, essa criança tem que fazer o quê? Tem que ser reconhecido de onde ela vem. Quando você vê uma constelação que a pessoa trabalha e olha pra gente, entende a dinâmica e se posiciona de maneira saudável, aquilo parece que a gente fala, nossa, eu tirei um peso tão grande das minhas costas, do meu coração. É algo que alivia demais. Olá, tudo bem? Olha aí, gente, de volta falando de constelação familiar. E você sabia que dá pra usar a constelação no trabalho, no direito, na pedagogia? Como é que fica a situação com as crianças? E as crianças adotadas? A gente vai descobrir tudo isso agora com o médico, psicólogo e também com o constelador familiar, o doutor Roberto Debski. Doutor, mais uma vez, muito obrigada por esse bate-papo. Vamos começar com as crianças adotadas. Como ter essa relação com os antepassados, se você às vezes não os conhece? A gente não precisa conhecer pra ter o vínculo, né? Quando a gente fala assim, você tem uma criança aqui que é adotada, tá? O vínculo dela com a família biológica é pra sempre. Mesmo que ela tenha nascido e nesse mesmo instante tenha sido dada pra outra família pra adotar, ela tem um vínculo. O vínculo é biológico mesmo, a gente fala que é um vínculo de sangue, esse não se desfaz. Se você tem uma briga com a sua família, você fala, não quero mais ser dessa família, isso não existe. A gente sempre vai fazer parte dessa família e herdar, não só a parte genética, mas toda a história, epigenética, os traumas, as coisas boas, as dificuldades também dessa família. Então, a primeira coisa é o vínculo, né? E existe diferença de vínculo e relacionamento. Relacionamento, por exemplo, a criança foi adotada, então ela vem de uma família biológica, tá? Tá aqui a família biológica. Ela nasceu e ela foi dada para uma outra família. Ela foi adotada por essa outra família aqui. Então é diferente. Ela tem duas, né? Como se fossem dois sistemas familiares. E aqui os avós também vão influenciar, não só os biológicos. Então, essa família biológica existe o vínculo. Aí ela, esse vínculo é eterno, mas ela não se relaciona mais com essa família porque ela foi pra outra família. Ela vai começar a se relacionar com a família adotiva e criar um vínculo afetivo com essa família adotiva. Então, como é que faz pra ter uma relação e uma boa adoção? A prioridade sempre é a criança. Então, essa criança tem que fazer o quê? Tem que ser reconhecido de onde ela vem. Então, lembra, a primeira lei, a primeira ordem do amor é o pertencimento. Essa criança sempre vai pertencer à sua família biológica. Então, não se pode excluir, esconder, excluir, né? Mesmo que ela não for mais ter contato, que os pais morreram, não importa o que aconteceu. Se uma família deu uma criança para a adoção, é porque ela precisava fazer isso. Muitas vezes, dar pra adoção é um gesto de amor. Não é só porque é uma negligência, a gente não pode julgar. Às vezes, uma família não pode, ela dá essa criança, é um presente pra uma outra família, pra que possa criá-la melhor do que ela poderia. Então, são muitas dinâmicas emocionais e físicas que podem estar acontecendo ali pra essa família dar pra adoção. E a família que adota, ela recebe essa criança como um presente dessa família. Então, essa família está sempre incluída. A criança tem dois sistemas. O biológico sempre vai estar presente e tem que ser reconhecido como essa família. Se não fosse essa família, essa criança não vinha para outra família adotiva, né? E vamos supor, não se sabe o passado da família biológica, mas foi uma família que teve problemas com drogas, enfim, que a gente sabe que é muito comum, craque, coisas que são muito sérias. E aí, essa criança, ela precisa ser constelada de uma forma diferente? Ou esse processo vai ser diferente pra ela? Então, nem necessariamente você precisaria constelar. Talvez num momento posterior, um movimento importante. Porque constelar é uma dinâmica ali, terapêutica, vamos dizer ali, que você faz pra olhar por uma dinâmica. Mas a postura sistêmica é o mais importante. Então, essa família que adotou, ter uma postura sistêmica, que é incluir a família. Incluir no sentido, não, você vai ver a sua família, não é isso. É incluir sabendo que essa criança vem dessa família. Essa família está ali presente. Ela é a família biológica. Esses são os pais biológicos. Aqui vão ser os pais adotivos. Então, não vamos excluir, vamos incluir. Então, esse movimento sistêmico já faz toda a diferença. Essa criança saber, num determinado momento, que ela veio de uma outra família. Esconder é a pior coisa que você pode fazer. Sempre a gente vê, quando tem uma família, às vezes por medo. Ah, será que ela vai querer encontrar outra família? Não, não vamos falar. Ou porque ela veio de uma família com doenças. Esconder é a pior coisa. A verdade sempre é a melhor. E as mentiras vão aparecer em algum momento. Então, essa criança precisa, com o tempo, claro, do momento certo, da dinâmica, de acordo com a idade dela, saber. Ela veio de uma família biológica e veio para o coração dessa outra família. Pronto, isso não tem problema algum. Aliás, ela tem uma riqueza. Ela tem dois sistemas familiares, onde ela vai participar. E se você fizer esses movimentos de inclusão, vai dar tudo certo. Eu vou dar um exemplo também. Num curso que eu fiz, foi constelada uma moça, uma psicóloga, inclusive, que tinha uma dinâmica bipolar, transtorno bipolar. E aí, o que aconteceu? O que foi visto na constelação que ela fez? Como cliente, ela foi cliente, embora ela seja uma psicóloga, todos nós também temos que constelar nossas questões. Temos que fazer terapia. Exatamente. Então, o que se mostrou? Que essa família biológica dela, ela tinha um transtorno bipolar. O que é o transtorno bipolar? Você vai da mania para a depressão, assim, resumidamente. Você está oscilando entre duas posturas, duas posições muito antagônicas, muito difíceis. Então, por quê? Porque essa família aqui teve um problema. A família biológica, a adotiva, não conseguiu incluir a família biológica. Tinha julgamentos, tinha críticas. Na constelação, foi visto, foi evidenciado que a família deu para a adoção porque a mãe tinha problemas psiquiátricos graves. O pai não conseguiu ficar com essa moça e ele teve que dar ela para a adoção. E quando ela conseguiu olhar para essa família e incluir no coração, não quer dizer que ela tem que encontrar, ou se tiver que encontrar, também não tem problema algum, né? Mas ela incluiu no coração essa família, aí sim ela pôde estar livre para emocionalmente fazer parte dessa família. Então, ela estava presa entre as duas. E aí ela sentiu aquela dinâmica. Na constelação, você percebe um movimento, um movimento curativo, de alívio, né? De grande sentimento de leveza e tudo mais. E depois, posteriormente, você vai acompanhar. Ah, quer dizer que a pessoa vai deixar o tratamento? Não, não quer dizer nada disso, eu não sei. Mas eu sei que o movimento sistêmico que foi feito naquela constelação liberou ela emocionalmente, os sentimentos dela, para ela poder estar bem com ela mesma. Imagina um alívio. Muito. Quando você vê uma constelação que a pessoa trabalha e olha para ela, entende a dinâmica e se posiciona de maneira saudável, aquilo parece... A gente fala, nossa, eu tirei um peso tão grande das minhas costas, do meu coração. É algo que alivia demais. E criança pode fazer constelação? Geralmente, as crianças pequenas, quem constela são os pais. A criança pequena não tem como ela constelar. Os pais, ambos ou um ou outro, o ideal que sejam os dois, vêm para a constelação e a gente vai entender e olhar para aquelas dinâmicas de relacionamento para poder entender o que está acontecendo. Uma criança, sempre que tem alguma dificuldade, alguma questão, ela traz um movimento da família. porque, por amor, aquela criança está ali representando alguma função. E é muito comum a gente ver, a criança tem problema, tem déficit de atenção, tem hiperatividade, tem isso. E a gente pode até remeter para a questão da escola, das constelações pedagógicas, da pedagogia sistêmica. Eu sou super interessada em compreender. É muito interessante, sim. Por quê? Porque quando uma criança manifesta um problema, você pode olhar para a família. Geralmente, ela está expressando, às vezes, alguma dinâmica de dificuldade da relação dos pais, ou alguma doença na família, ou ela se identifica com algum antepassado que teve alguma questão e essa identificação sistêmica faz com que ela tenha sintomas também. Então, a gente olha para a criança, a gente costuma... O Hellinger falava assim, né? Tem, inclusive, um livro dele, Olhando para a Alma das Crianças. E quando a gente vai para a escola, as crianças com tantos problemas na escola hoje, tantas dificuldades, então, existe um campo chamado pedagogia sistêmica. Na escola, você não constela, você não faz constelação, mas você, ensinando isso, e eu já fui para muitas escolas fazer esse tipo de trabalho, você ensina que a escola tem que olhar para a família e colocar a família num lugar adequado. Muitas vezes, a criança vem de situações difíceis, de famílias problemáticas, de famílias que têm, sei lá, problemas com drogas, ou qualquer dificuldade que seja, e a escola, muitas vezes, se você coloca, está vendo? Essa criança é assim por causa dessa família. Como se a escola estivesse num lugar superior. Nós somos os bons e a família é o ruim. E a criança sempre tem um amor à família, uma lealdade. Ela vai defender essa família, às vezes, num comportamento pior ainda. Então, a escola tem o lugar dela, a família tem o lugar dela. E você pode olhar para a criança, quando a criança tem um problema, ela está olhando para algum lugar. Geralmente, ela está olhando para quem? Para alguém que tem um problema da família. Que interessante. E no caso do direito, como que utiliza a constelação? Então, aí é o campo do direito sistêmico. Inclusive, o direito sistêmico surgiu aqui no Brasil, com um juiz baiano chamado Sam Storch. Ele esteve aqui em Santos, uns dois meses atrás. Eu fui no seminário com ele. Ele trouxe essa percepção que é um campo de genialidade, como o Hellinger também trouxe. Que é assim, você entender que quando você tem uma contenda, uma dificuldade, uma briga judicial, geralmente o problema que as pessoas estão discutindo não é a causa daquilo. Vamos pegar um divórcio. As pessoas estão lá num divórcio. E aí fica brigando por causa do carro, por causa do apartamento, por causa do filho. Elas não estão brigando por causa disso. Elas estão brigando por causa da dor dessa separação. Dessa relação que não deu certo, que aconteceu alguma coisa. Então, aí fica essa dor. E ela vem se refletir ali. Não, está brigando por causa desse bem. Não é. Então, muitas vezes você vai para uma briga judicial. Você tem o sofrimento de todo mundo. Chega o juiz, dá uma sentença. Então, isso vai ser assim, isso vai ser assim. Só que muitas vezes a sentença não resolve o problema. Emocional, nenhuma vez geralmente resolve. Faça isso, é a sentença. Mas as pessoas continuam com a sua dor, com a sua dificuldade. O direito sistêmico procura dar um lugar para essas questões. Entender qual foi a questão que originou essa dificuldade. E utiliza também assim? Não. O direito sistêmico você tem para olhar para as dinâmicas de dificuldade. Muitas vezes você vai e faz um movimento ali, uma constelação. Um movimento de posicionamento de pessoas que estão ali na ação para entender qual é a dinâmica de origem. Então, às vezes a pessoa está presa em uma dificuldade. Então, tem uma dificuldade de relacionamento. Tem uma separação. Ela estava presa em uma dinâmica dos pais que também se separaram, por exemplo. E isso acontece durante a audiência? Não, não. Isso é um momento separado. As pessoas são convidadas a fazer parte. Elas não são obrigadas a fazer. E aí você tem todo um olhar para a origem da dinâmica. E a pessoa, às vezes, entendendo de onde vem aquilo, ela já se sente aliviada. E você podendo fazer essa reconciliação. Sim, porque algumas vezes nem tem o divórcio. Às vezes não tem o divórcio. Às vezes tem o divórcio que não tem que ser, que é com amor. O Hellinger falava que para separar precisa mais amor do que para casar. Porque muitas vezes você tem que... O casal pode se separar. Às vezes não dá certo o casamento. Por dificuldades que a gente traz, por dinâmicas das quais, às vezes, nós estamos presos nas nossas famílias e não conseguimos ir para uma nova relação. Então, muitas são os fatores que causam a separação, que podem causar uma separação de um casal. Mas quando eles conseguem dar um lugar para isso, respeitar a história que tiveram, principalmente quando tiveram um filho, né? Para o filho não ficar no meio de uma disputa, sofrendo, alienação parental, uma série de dificuldades. Então, o direito sistêmico, ele veio para dar um lugar para isso. Para mostrar as dinâmicas que levam a uma contenda, a um conflito judicial. E que você possa fazer um movimento até que evite de chegar nesse momento final de um julgamento, que você consiga reconciliar. Então, na reconciliação, nessas questões, o direito sistêmico pode agir de uma maneira muito efetiva, ajudando muito as pessoas. E no caso das empresas, como funciona? As empresas também. Muitas vezes elas têm uma dificuldade. Então, de repente, uma empresa passou por uma modificação, foi vendida e tudo mais, e você não respeita, por exemplo, quem criou aquela empresa no passado. Aí tem a questão da hierarquia, né? Se você não inclui, se você exclui, se você tem movimentos de dificuldade nos relacionamentos, essa empresa vai trazer questões difíceis também. Lembrando que a maioria das empresas são empresas familiares, né? Uma grande maioria das empresas. Então, a dinâmica que acontece numa família, muitas vezes ela está ali evidenciada numa dinâmica de relação dentro da empresa familiar. Por isso que a maioria, inclusive, das empresas quebra. Em um período de três a cinco anos, a maioria das empresas familiares quebram. Poucas são aquelas que conseguem ir com sucesso para a frente. Porque, muitas vezes, essa dinâmica difícil da família vai ali para a empresa. Então, você trazendo essa, revelando essa dinâmica, ampliando a consciência a respeito desse tema, você consegue fazer com que cada um cumpra a sua função. Porque a empresa, ela é feita para quê? É como se fosse um filho. Ela é para servir, né? A empresa é para servir a comunidade, para trazer um serviço, para trazer um projeto, alguma coisa que vai servir a comunidade. Então, a empresa é para servir a comunidade, não é para servir a família. E quando você tem esse movimento reverto, não, nós queremos que a empresa seja para nos servir, vai ser uma empresa que vai trazer problemas, vai ter um custo muito maior, o custo família dentro da empresa. Então, isso tudo traz tanto problema que a gente, olhando, entendendo e dando um posicionamento saudável, a gente consegue ajudar. E quem faz isso são os donos, os gestores, os funcionários? Geralmente, tem que ser os donos, né? Os donos. Os sócios. São os cinco sócios. Só um que quer ir constelar. Não. Aí você tem uma sociedade. Então, você tem que ter um entendimento que aquilo pode ajudar. E ser algo que vem de cima para baixo, né? Ah, eu vou, eu sou lá um gerente pequeno na empresa, eu quero constelar a empresa. Não, não é o meu papel. Não posso fazer isso. Doutor, muito obrigada. Eu adorei o nosso bate-papo. Ó, eu ficaria aqui horas conversando com o senhor. Muitos temas, né? Prometo que eu vou fazer. Prometo. Tá registrado aqui. Eu vou fazer constelação familiar. E depois eu conto para vocês também aqui e no Instagram. No nosso Instagram. Muito obrigada. Então, viu? Foi um prazer. Foi um prazer. Se você gostou, curte. Aciona o sininho para receber as notificações. Se tem alguma dúvida, manda para a gente. Porque, ó, eu vou adorar conversar de novo com o Dr. Debs, tá? Aí a gente grava de novo. Tchau. Tchau.